Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Hoje é segunda-feira e esse é o programa Uma Palavra para o Seu Dia. Quero agradecer a você que curte, compartilha e evangeliza junto comigo. A você inscrito nesse canal de evangelização. Vamos sempre juntos. Vamos nos unir com mais e mais pessoas para que a Palavra de Deus chegue a tantas e tantas casas onde as pessoas estão sedentas desta Palavra de Deus. Eu conto com você também para divulgar, fazer as suas publicações e assim nós possamos levar a Palavra de Deus. Convido também a assistir até o final a esse vídeo para receber a bênção sobre você e sobre o seu trabalho. Vamos juntos? Pegue sua Bíblia. Hoje o Evangelho é retirado de Marcos, capítulo 2, versículos 18 ao 22. O texto diz assim Naquele tempo os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, Aqui nós temos algo para ser meditado, que é muito presente, muito falado, divulgado entre nós cristãos. A questão e o tema do jejum. Quando jejuar e por que jejuar? Quando nós devemos jejuar? O jejum é esta experiência que nós fazemos com o não ter. É o esvaziamento. Então, nós muitas vezes, ao longo da nossa vida, nós vamos aderindo a muitas coisas, vamos nos apegando a muitas coisas, a muitos compromissos, E aí nós percebemos que todas estas coisas, ao invés de facilitar a nossa aproximação com Deus, acabam nos afastando. Porque nós estamos envolvidos com muitas coisas. Lembra daquela parábola, daquela história, né? Quando Jesus vai à casa de Marta e Maria, Maria senta aos pés de Jesus para escutar Jesus. Marta tem muitos afazeres. E aí Jesus diz, Marta, Marta, tu te agitas, está preocupada com tantas coisas. Mas uma só coisa é necessária. Assim também no nosso dia a dia, nós vamos nos apegando a tantos compromissos, tantas coisas, que ao invés de nós nos aproximar de Deus, nós nos afastamos dele. Aí a necessidade de jejuar, desse parar para nos esvaziar. E não é só o jejum do alimento, mas é o jejum das coisas, é o jejum das palavras, é esse esvaziamento por completo. Comer pouco para não me entreter também com as comidas, pensar pouco, agir pouco, fazer como que um dia de retiro, para que o esvaziamento aconteça como essa desconstrução para trazer tudo organizado para dentro do coração. Esse é o momento que nós precisamos jejuar. Quando você percebe que a tua vida está tão agitada, que você precisa dar um tempo. Então, a necessidade de jejuar. E por que nós precisamos jejuar? Justamente por causa da conclusão que nós chegamos. Porque nós precisamos de uma organização para que nós possamos direcionar aquilo que de fato nos faz crescer e aquilo que nos atrapalha. Então nós fazemos essa seleção. Neste quando, quando a gente está tão cheio de coisas para fazer. E por que? Porque nós precisamos ter a nossa vida organizada. Quando a nossa vida está bagunçada, e até um formador meu dizia assim, O exterior revela o interior. Quando nós deixamos as nossas coisas, está o nosso quarto, o nosso guarda-roupa, a nossa casa, está toda bagunçada, ali é uma revelação. O exterior revela o interior. Aquilo que nós vivemos externamente com as nossas coisas, é assim que está o nosso coração, também está bagunçado. Quando nós conseguimos levar as coisas todas organizadinhas, ajeitadinhas, é porque o nosso coração também está. Então esta necessidade, organize a sua vida, planeje a sua vida. O momento em que nós estamos com Jesus, que é o noivo, o momento da festa, não é o momento de jejuar, porque nós estamos com ele. Agora, a partir do momento em que nós ficamos aderindo a tantas outras coisas, ideias, planejamentos, projetos, aí chega um tempo em que nós precisamos parar e dizer, Opa, preciso voltar de novo para Jesus. Preciso voltar novamente para o essencial. E esses momentos de parada, de esvaziamento, são necessários. Por isso Jesus diz, Bom, mas não adianta ficar arremendando a vida. Ah, mas vamos... A gente dá um jeito. No Brasil a gente diz, é um jeitinho brasileiro. Não adianta jeitinho brasileiro naquilo que diz respeito às coisas de Deus. Não queira colocar remendos. Jesus diz, Olha, se você colocar um remendo, mesmo que o remendo seja novo, mas a roupa é velha, na medida em que você for costurar, ao invés de consertar, o rasgão vai ficar pior ainda. Da mesma forma, não se coloca vinho novo em odres velhos. O odre é o lugar onde se colocava, né? Tipo uma bolsa, assim, né? Onde se colocava o vinho. Mas com o tempo ele resseca. Então não adianta colocar vinho novo em odres ressecados. Porque o vinho novo, ele vai fazer a sua fermentação e vai estourar o odre. Então, tanto um quanto o outro se perdem. Então, vinho novo em odres novos. Planejamento novo, vida nova. E assim nós precisamos fazer os nossos momentos de parada para que nós possamos planejar novamente e seguir com passos firmes em direção a Jesus Cristo. vamos pedir a bênção de Deus sobre nós, sobre os nossos trabalhos, sobre as nossas atividades e também sobre esses momentos que muitas vezes nós nos sobrecarregamos que nós possamos nos esvaziar para tomar a direção certa. Deus envia sobre nós a sua bênção e a sua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo e abençoado dia, um bom trabalho, boa semana e até o próximo programa.